Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui pra vocês uma lanterna verde, é uma lanterna verde, não é um laser, é uma lanterna recarregada, já vem com um suporte aqui ó, pra você prender ela em alguma coisa, né? Então vou aqui mostrar o que vem nela, eu chamo isso aqui de rabo de rato, né? Porque você aperta e ela não tem ligada, ela pode ser recarregada no carro, vem aquele recarregador de carro e vem o recarregador de tomado, tá? Ela é 100 e 240, então você pode recarregar ela tanto no carro quanto na energia normal. É uma pilha grande, vou mostrar aqui pra vocês como que é a pilha, a pilha é o modelo dela, é BRC 18650, é uma pilha muito grande e poderosa e é recarregada, você deve recarregar. Aqui é o seguinte, você, isso aqui é uma lanterna verde e é usada pra observação de animais ou mesmo pessoas, porque ela não espanta nem afugenta ninguém. Aqui você vai, você vai girar e é onde você vai recarregar aqui ó, no seu carro você coloca aqui e ela vai recarregar a bateria na própria lanterna. Então você não vai precisar ficar carregando o carregador de um lado com o outro, te retirando a pilha toda hora, aqui mesmo você recarrega. Ela é muito poderosa, ela chegou, eu fiz um teste com ela, ela chegou a aproximadamente 200 metros com tranquilidade, com foco excelente, ela não tem ajuste de foco, mas ela tem uma atualidade muito boa. E tá aí aprovada, eu gostei mesmo, eu usei ela com uma luneta e pô, ficou show de bola, né, olha só como ela corte. De novo, parece que durante assim como tá claro aqui na Lucena não percebe tanto, mas na noite fica um espetáculo, a lanterna verde aqui é muito show de bola, tá. E é uma lanterna que vale a pena você ter, não é uma lanterna clara e resolve seus problemas com noturno e até quando você estiver pescando também, vale a pena ter. Muito obrigado, até a próxima.